89,3 Conteúdo Inteligente 89,3 Conteúdo Inteligente Daniel Alves de Oliveira, morador e fazendo a reclamação sobre a mortandade dos peixes aqui no rio da propriedade dele Sr. Daniel, do último domingo para segunda-feira, vários peixes mortos aqui no rio da sua propriedade Bom dia, você está vendo aqui, acabou de fazer a filmagem Já teve um acontecimento, mas nessa gravidade nunca Essa foi a primeira vez, está vendo aí a qualidade da água Esse corvo passa ao fundo do frigorífico JBS A gente não sabe que responsabilizou essa tamanha tragédia, vamos dizer assim Que aqui o rio está morto, a partir de agora não tem mais peixe Vai muitos anos para repovoar um peixe do tanto que morreu aqui E é isso, cara, a gente fica indignado, muito triste Muito triste dessa situação que estamos vendo Essa propriedade aqui é a minha propriedade onde moro E a gente fica só lamentar, só lamentar sobre isso Alguma providência teria que ser tomada Qual a data que teve início a mortandade desses peixes aqui, Sr. Daniel? Eu não sei, eu cheguei agora de manhã, né? Aqui na beira do corvo E deparei com essa situação, essa água bastante suja E a chuva forte foi de sábado para domingo De domingo para segunda que formou o ventaval, mas não foi chuva Mas cheguei aqui e deparei com o rio com a água suja dessa forma E com essa mortalidade de peixe que está aqui É muito difícil, né, Sr. Daniel? Ver uma quantidade enorme de peixe Várias espécies mortas Alguns peixes agonizando aqui ainda também, né? Muito triste, muito triste O que eu estou vendo aqui eu jamais achei que eu poderia ver É angustiante, é triste E já foi acionada alguma autoridade para que possa vir aqui na sua propriedade Fazer um análise desta água Para ver realmente o que está acontecendo, Sr. Daniel? Até no momento não Agora espero que alguém responsável venha fazer o teste da água E ver o que realmente ocasionou isso aqui, né? É o que a gente espera é isso aí Uma resposta para o povo Porque o rio não é meu, é de todos nós O senhor já andou aí para baixo para ver como é que está a questão aí para baixo? Não andei, só tem nesse raio de 300 metros que nós estávamos andando aqui 200 metros foi o que eu andei e vê isso aí Imagina até chegar no Arinos O tamanho que vai dar uns 10 quilômetros daqui até no Arinos Daqui até lá vai estar tudo morto José Aparecido Bertoncelo Morador aqui da Água Boa E proprietário aqui dessa área Onde concentra-se um grande volume aí de peixes mortos Muito, muito É a primeira vez que acontece isso? Terceira vez já Terceira vez? Terceira vez Então o que o senhor percebeu dessa vez aqui? Essa vez quando acabou a chuva e eu desci lá embaixo Eu vi aí sardinha já por cima da água Essa propriedade tudo aqui é do senhor, essa lagoa? É, tudo meu aqui E sempre tem gente pescando, né? Tem o prazer de ver O senhor gosta que o pessoal vai pescar? Gosto Mas dessa vez parece que acabou tudo Não, fazer não cabe, né? Mas eu falo, mas é uma vergonha, né? Fazer o peixe não cabe Porque sempre tem, né? Os que ficam na moita, né? Se escondem em algum cantinho Aí vai sobrando É a água poluída que tá vindo pra cá A água poluída de lá do confinamento Essa água passa lá atrás do confinamento? Passa lá no confinamento Tudo esgotamento lá do confinamento Diz que tinha resolvido Diz que tinha engenheiro feito nova Nova, como é que fala? Bama, FEMA Essas coisas tinham resolvido lá Que tinha feito caixaria Tudo diferente Mas não fez nada diferente Porque a primeira chuva que deu Já tá do mesmo pior do que tava E o dano irreparável aí, né? Dano, dano, dano Muito, muito Um advertimento pra todo Todo dia tem gente E agora fazer o que? Com esse prejuízo todo, hein? É, fazer Prejuízo, é fazer Não é só pra gente, né? Pra comunidade Fazer, ó Nós fizemos um lugar de tomar banho ali Três, quatro anos atrás Nós já acabou o banho Os outros aqui pra baixo Tá tomando banho Nós não tá nem sabendo Que jeito que é Que corre essa água aí Acabou tudo os banheiros São tudo resíduos aí Que vêm do confinamento Dentro do Novo Horizão do Norte É, tudo resíduo do confinamento O pessoal denunciou Reclamou? Já reclamamos Já, mas não resolveu nada Duas vezes já E agora é a terceira E não resolveu nada Tá continuando a mesma coisa Desse jeito vai acabar com os peixinhos? Ah, fazer uma do outro Já Não é só aqui, não Lá no Arinhos também Tem outro confinamento lá Você passa lá É um fedor da bexiga lá Tá prometendo também Tá prometendo também Porque o rio Arinhos é grande Daí há um coisinho que joga Não tem problema Mas vai prometer também Do jeito que vai indo Promete aqui Promete em todo lugar Que tem o confinamento Se não tiver Onde que eles Põem essa sujeira Se não fazer o tratamento Correto acontece nisso? Acontece desse jeito Se não fazer o tratamento certo 89,3 Conteúdo inteligente